Olá a todos, bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez eu trago-vos então um vídeo acerca da loja TeamArt que é uma loja que de certeza que vocês já ouviram falar porque muitas youtubers têm feito parceria com esta loja onde esta loja envia então produtos gratuitamente para nós então experimentarmos, testarmos e darmos a nossa opinião. Ao fim e ao cabo é exatamente isso que se pretende. E então já é cerca da terceira vez ou quarta que a TeamArt me envia produtinhos para eu testar. Eu devo-vos dizer que a TeamArt é uma loja do tipo ebay mas muito minúscula ao pé do ebay. Portanto tem, eu digo, é parecido com o ebay no sentido da diversific... Eu digo que é parecido com o ebay em nível de vários sortidos de produtos que eles têm e de várias categorias porque eles têm desde a parte eletrónica como a parte de beleza, de roupas, acessórios, brinquedos, portanto têm imensas categorias e é nesse sentido que eu estou a comparar com o ebay porque de resto não se compara. Portanto é mesmo só neste âmbito. Pronto, já recebi malas que eu já vos mostrei. Eu vou buscar para vocês se relembrarem. Esta é uma das malas que eu estou a falar, que eu recebi da TeamArt e eu adoro. Ela tem muito boa qualidade. Eu acho que vocês lembram se eu vos tenho mostrado. E ela de facto é muito bonita, tem muito boa qualidade. Aquilo que acontece é que ela contém vários compartimentos cá dentro. Não sei se conseguem perceber, mas tem aqui um daqueles que está assim no meio. O que é que acontece? Quando eu meto objetos maiores, acaba por não ser fácil de procurar os mesmos. E já aconteceu por diversas vezes eu usar muito peso nesta mala. Portanto, isto tudo para vos dizer que a qualidade é boa. Já recebi malas de outros sites que não aconteceu, que muito rapidamente se danificaram, ou alça, ou feixe. Portanto, tudo para vos explicar que a nível de acessórios, no que se prende então a malas, que a minha experiência foi positiva. Recebi também aquele brush para lavar o rosto, que também custei muito. E pronto, agora recebi os produtos que eu decidi pedir, de uma categoria diferente também, para vos poder falar um pouco da mesma. Então, eu pedi algumas coisinhas da loja T-Mart. E então eu vou vos mostrar o que é que eu recebi. Bom, eu pedi então este conjunto de limas, porque eu já há muito tempo não compro limas, e estava a precisar. E para mim limas deste género faz muita falta, porque eu quando arranjo as mãos uma vez por semana, eu nunca as corto. Portanto, eu gosto de as limar, gosto de limar assim, feito quadrado, e depois dou só assim, um jeitinho nas arestas, estão a ver. Estas aqui parecem-me bastante abrasivas, eu ainda as vou experimentar, mas elas parecem-me daquelas que vocês limam um bocadinho, e pronto, já está bom. O que para mim é bom, porque não gosto daquelas limas, temos de estar aqui muito tempo, porque ao fim e ao cabo a pessoa quer dar aquela forma quadrada. Portanto, eu acho que elas são boas. Não sei se são específicas para unhas de gel, não sei, não consigo dar essa informação, mas são muito abrasivas. Outro produtinho que eu então pedi da T-Mart, foi este pincel. Eu tenho mil pincéis, mas eu achei piada a este, porque fez-me lembrar um que eu tive há muito tempo atrás, e que eu adorava. Portanto, ele é assim, tem assim um efeito tipo de esfumar. Ele parece-me ser bom para este efeito. É macio. E pronto, foi mesmo pelo seu aspecto que me fez lembrar um pincel que eu adorava. E eu então pedi um bocado também por revivalismo, mas pronto, eu tenho vários pincéis. Pedi este utensílio, que eu já há muito tempo que eu queria. Eu tenho, mas só tenho um. Portanto, o que é que este utensílio faz? Permite que vocês... Ai, como é que isto se abre? Permite que vocês façam bolinhas na vossa nail art. Basta apenas que vocês mergulhem esta bolinha no vosso verniz, e depois é só colocar, e ele faz uma bolinha perfeita. Eu tenho um, mas pronto. Como vocês podem perceber, ele tem vários tamanhos, o que vai fazer com que possamos, então, também fazer vários efeitos nas unhas. Ele tem, então, cinco... Cinco... Não sei o nome disto. Pronto. Tem cinco usinhas destas, e todas elas com tamanhos diferentes. Bom, tenho aqui mais dois, três portinhos para vos mostrar, que são aqueles que eu estou mais entusiasmada para poder experimentar. Então, um deles é este conjunto para fazer unhas de veludo. Acho que é assim. Portanto, vem esta embalagem que eu adorei, achei muito bonita. Adorei esta cor. Adorei esta cor mesmo. É quando as embalagens falam por si e realmente dá-nos vontade de comprar as coisas pela embalagem. E então, vocês abrem o produto. Eu tenho que ver isto melhor. Mas, eu vou vos dizer assim, de uma forma muito empírica. Se eu estiver enganada, por favor, corrijam-me. Portanto, ele traz assim este kitzinho. E ele lá dentro traz, então, este verniz assim, desta cor, bem escurinho. Portanto, o verniz é preto, como podem ver. E eu achei o máximo esta embalagem super fofinha com este laçorote aqui à frente. Bom, e agora o que é que ele traz? Eu estou na dúvida como é que isto se utiliza. Portanto, ele traz este pó que é o que vai dar efeito às unhas de veludo. E depois traz este pincelzinho aqui para nós aplicarmos este veludo por cima. Eu estou com uma dúvida se vai resultar usar o pincel. Mas, nada como experimentar. Mas estou com esta dúvida por um motivo muito simples. Porque eu, quando pinto as unhas, imaginem que eu quero pintar de vermelho e quero pôr glitter em cima de vermelho. O que é que eu faço? Pinto com a cor vermelha e depois despejo literalmente o glitter na unha. Depois sacudo e fica perfeito porque o glitter vai agarrar ao verniz que ainda está úmido. Com este pincel eu tenho receio que possamos então arrastar o verniz. Eu não sei, mas eu vou utilizar. E se quiserem review de algum destes produtos que eu estou aqui a mostrar e que vou mostrar a seguir é só vocês dizerem ou mesmo um vídeo, não sei, digam-me aqui embaixo nos comentários. E se alguém já experimentou um kit deste género, eu gostava então que me dissesse aqui embaixo nos comentários como é que fizeram e como é que ficou. Bom, a seguir então a este produtinho eu pedi então duas paletas e eu vou passar então a mostrar-vos. Bom, a primeira paleta era uma paleta que eu já vi em muitos sites, inclusive no ebay e noutros, de maquiagem, mas que eu também já queria há muito tempo por um simples motivo. Eu não tenho muitos blushes, tenho três ou quatro blushes e eu queria, porque há alturas do ano em que eu gosto mais de usar tons pêssego, tons terra, há outras alturas que eu prefiro um rosa, portanto, há alturas em que eu prefiro um tom mais avermelhado. E uma coisa que eu gosto de fazer, por acaso hoje não estou assim muito a 100%, porque eu gosto muito de ter o blush a combinar com o batom porque acho que dá assim um equilíbrio bonito. Às vezes o que eu faço é de colocar, imaginem, coloquei batom vermelho, passo batom aqui no rosto e depois esbato muito bem. Fica um efeito super equilibrado, é muita harmonia. Portanto, e então eu pedi esta paleta de, acho que é 10 blushes. Portanto, ela apresenta-se desta forma e eu gosto porque ela é assim muito clean, não traz nada escrito, eu gosto-me bastante. Faz-me lembrar esta paleta que eu tenho dos 10 corretores, esta aqui que é bastante mais pequena como podem ver. E então, eu gostei imenso dela porque ela traz várias tonalidades, portanto, traz este plástico como é habitual a proteger e então traz várias tonalidades, o que me agradou muito. Eu vou então fazer aqui umas swatches para vocês verem a pigmentação. E então, este rosinha, como estão a ver, é bastante pigmentado. Vou tirar agora este aqui também. E tem aqui umas cores que eu não sei se dá para fazer contorno, julgo que não, que são muito claras. Portanto, como vocês veem, a pigmentação é boa. Eu gostei imenso e estou ansiosa para experimentar. Acho que faz toda a diferença ter, pelo menos para mim, que eu não tenho muitos blushes aqui em casa. É em mais lado nenhum, portanto, não tenho mesmo muitos blushes. E então, assim, por uma paleta super baratinha, portanto, eu fico com uma combinação imensa de tons e posso, efetivamente, conjugar com aquilo que, em determinados dias, estou a usar. e agora, por fim, eu estava muito curiosa com esta paleta da Basics, da Naked, da Urban Decay. Eu estava mesmo muito curiosa, mas o seu packaging não me surpreendeu assim muito pela positiva, porque não tem assim uns acabamentos nada de especial. No entanto, eu estou aqui a abrir e vou testar com vocês a swatch. Dá-me a sensação que a verdadeira é um bocadinho mais clara. No entanto, eu não sei, nem sequer nunca tive com uma na mão, portanto, digam-me aqui nos comentários o que é que vocês acham, pelo menos, do packaging e depois, lá dentro, ela apresenta-se assim. Eu acho estes tons muito bonitos, muito usáveis e eu tenho estado muito focada em maquiagens neutras. Eu, antigamente, há uns anos atrás, eu usava muita cor, usava muito azul, muito verde, muito roxo, mas não sei porquê, desde que comecei a usar neutros, parece que tenho agora um bocado medo de arriscar, a não ser numa ocasião especial, mas no dia a dia eu tenho usado assim, tons que vão dentro desta onda e eu gostei muito pelo facto de pudermos fazer um esfumado lindíssimo com uma base castanha a ir para o preto para iluminar estes tons aqui mais claros e então foi isso que me atraiu e foi por isso que eu a pedi. Então eu vou fazer aqui umas swatches, vou tirar aqui o preto, vou tirar aqui um castanho e vou tirar esta aqui que é a Vénus. Ai, a Vénus é muito macia. Portanto, assim, estão a ver, são bastante pigmentadas e especialmente esta, ai, esta, esta aqui, é bastante cremosa, eu gostei porque faz lembrar quase uma sombra em creme, mas ao fim, acaba em pó, mas acaba por facilitar muito a aplicação, portanto eu estou muito curiosa para poder experimentar. Se quiserem também uma review desta paleta, digam-me aqui embaixo nos comentários. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, eu fiquei muito entusiasmada com estes produtos, tenho muita curiosidade em os experimentar, tanto as sombras como o blush, como também o kit de unhas. Os utensílios de nail art eu já conheço, portanto já tenho alguma proximidade e já calculo mais ou menos aquilo que eles vão, então, revelar. Agora estas paletas e o kit de unhas, então estou muito curiosa. Relativamente à T-Mart, como vocês sabem, não é a primeira vez que eu falo sobre esta loja, portanto é uma loja de extrema confiança, portanto os portos são grátis. Eu sei que muitas pessoas têm algum receio em fazer compras em sites internacionais por problemas de alfândega. Eu própria tenho um produto na alfândega desde novembro, desde início de novembro, portanto estamos a meio de janeiro, o que não é admissível, mas o problema não é da loja, o problema é do sistema de alfândega que nós temos no nosso país. aquilo que eu vos devo dizer é que as meninas estão com atraso nas entregas, eu sei que são muitas porque eu partilhei no Facebook há pouco tempo que tinha recebido uma carta e que tinha lá um produto ainda. Muitas de vocês vieram ter comigo a dizer que também estavam na mesma situação. Pelo aquilo que eu sei, eles tiveram um problema informático em dezembro, portanto estão com um atraso muito grande nas entregas. Aquilo que eu vos devo dizer é que os produtos que vocês encomendam fora da União Europeia são passíveis e há probabilidades de eles serem parados na alfândega e abertos. Se não forem encomendas superiores a 45€ a vossa encomenda não é taxada. Ou seja, eles abrem apenas a encomenda, mandam-vos uma carta para casa para vocês lhes fazerem chegar a documentação e eles depois fazem o desalfandegamento da mesma e enviam para a vossa casa sem qualquer custo. Por isso é que aquilo que eu vos aconselho é que façam compras entre os, sei lá, 35€, 40€, por aí e nunca vão ter problemas. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Um beijo grande. Não se esqueçam de seguir então no blog para estarem sempre a par de todas as novidades. Um beijo grande e até ao próximo vídeo. Mua!